Fala Pipocas! E hoje eu vou mostrar o DVD do filme Lego Ninjago, o filme. Então antes do vídeo começar, já deixe seu like para ser uma pipoca muito da hora. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e para ganhar uma pipoca e um Guaraná. E também se inscreva nos canais parceiros, eu vou falar três aqui. O canal do MatheusCV, do Famiga Fernando e o canal do Cine Gameplay. Três canais incríveis. Façam lá pessoal porque os canais parceiros valem muito a pena, né? E esse review aqui foi a pedido do meu amigo Iveson Luan. Então muito obrigado por ter pedido o review desse filme. Eu estou fazendo agora, né? Eu agradeço bastante, né? Então vamos começar o review, né? Aqui tem os personagens do filme e aqui o título, né? Muito bonita arte da capa, né? Como sempre. Então aqui tem a lombada, aqui. A lombada azul, muito bonita a lombada. Então aqui tem a sinopse do filme aqui, pode pausar. E uma frase para vender o filme aqui, né? Como sempre. E aqui tem os personagens do filme. Aqui os personagens. E aqui tem algumas ceninhas do filme. E essas cenas são muito engraçadas e com muita ação, né? Então aqui tem as cenas excluídas. Só vem cenas excluídas praticamente com os bônus. E aqui tem áudio e legendas inglês, português e espanhol, né? E aqui, ali embaixo, várias informações, né? Que a Warner sempre coloca. Vamos olhar a arte do disco. E aqui está a arte do disco, né? Nesse padrão novo da Warner, que é só uma cor e aí vem o nome do filme. Eu, né? Como eu já falei milhares de vezes, eu prefiro a arte com personagens, com algumas ceninhas do filme. Mas esse padrão até que é bacana. E aqui tem a arte interna. Que, como estou já transparente, dá para ver bem. Muito linda a arte interna. E uma coisa que eu gosto é que a Warner sempre está colocando arte interna, né? Eu acho que todos nós colecionadores gostam quando colocamos arte interna, né? Bem um pouco da história do filme é que tem o Lloyd, né? Que é esse personagem aqui, que é o Ninja Verde. E ele é filho do Garmadon, né? Que é um vilão que quer dominar Ninjago. Então aí todo dia praticamente ele, os ninjas, brigam, né? O Garmadon e os ninjas. E ainda acaba que num certo dia o Garmadon aparece com um grande robô para dominar a cidade. E ele consegue dominar a cidade. Então aí o Lloyd tentando parar o Garmadon, pega a arma super poderosa para tentar parar ele. E acaba que é uma lanterna, aquelas lanternas que atraem os gatos. Então aparece uma gata gigante na cidade que começa a destruir tudo. Então aí para destruir a gata eles precisam pegar a arma super super poderosa, né? Que é uma outra arma que fica do outro lado da ilha de Ninjago. Então os ninjas e o mestre Yu e o Garmadon vão tentar pegar a arma super super poderosa para tentar parar a gata. E essa história do filme praticamente... O filme é bom, eu gosto sinceramente. Não é um filme nota 10, mas é um filme muito bom também. Então a minha nota é 8.5. Comente sua nota para o filme, se vocês gostam desse filme. Se vocês tem essa edição. E esse filme tem na Netflix. Então foi esse vídeo pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Passa nos canais parceiros e... Tchau, fui e até o próximo vídeo. Tchau.